Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Sabrina e hoje eu vim trazer um unboxing pra vocês de três peças aqui de time que acabou de chegar pra mim, beleza? Hoje é um pacote pequeno porque todas essas peças são encomendas, todas vendidas já, tem três peças, como eu falei. E eu trago diretamente com fornecedores da China, tá pessoal? Eu compro via WhatsApp. Essas peças aqui eu paguei um pouquinho mais caro pelo motivo de que ela veio com frete grátis, tá? Então eu paguei 12 dólares em cada camisa pra eu conseguir o frete grátis com a fornecedora que vende a 12 dólares, tá? Eu tenho várias opções lá no meu curso, tenho vários fornecedores, né? E aí eu optei por essa fornecedora porque como era encomenda eu queria que chegasse rápido e comprei com ela, beleza? Não fiquei esperando juntar mais encomenda. Chegou exatamente com 20 dias corridos, tá pessoal? Desde o dia que a fornecedora postou até chegar na minha casa. 20 dias corridos da China até aqui. E que mais informações? Ah tá. Essa fornecedora, pessoal, ela tem dentro do meu curso, como eu falei pra vocês. A fornecedora tá lá pra liberação dos alunos, tá? Você pode tá entrando, tendo acesso ao meu curso, link aqui na descrição, curso Importador Esportivo. Lá você vai ter acesso a todos os fornecedores que eu tenho. Mais de seis fornecedores, entre eles a gente tem fornecedor de tênis, chuteira, agasalho, corta-vento, kit infantil, camisa feminina, regata da NBA, como essa daqui que eu tô. A gente tem bonézinho também de time, bonézinho da NFL, NBA, boné da Nike, Adidas. A gente também tem fornecedor de óculos de ciclismo, beleza? Você pode tá entrando lá na minha página e conhecendo um pouco mais. E também vou tá deixando meu WhatsApp aqui na descrição pra vocês. Se caso vocês queiram tirar alguma dúvida em relação ao curso, beleza? Então tá aqui na descrição. Eu e minha equipe vai atender você lá, não só eu que faço atendimento, beleza? Então é só chamar lá que a gente vai tá falando mais com você, tá? Vamos lá, vou abrir aqui esse pacotinho que tá aqui. Tem duas camisas de time, tá, pessoal? E uma de basquete, tá? A de basquete eu não sei, agora eu não tenho certeza de quanto que eu paguei. Mas se eu não me engano, pessoal, eu paguei nela, foi 21 dólares, tá? Se eu não me engano. Vamos abrir aqui e vocês vão ver como que é a camisa. Ó, veio um pacotinho pequenininho. E essa fornecedora, pessoal, apesar dela cobrar um pouco mais caro, o frete dela, é porque assim, as peças dela é 12 dólares, né? E normalmente a gente tá acostumado a pegar peça por 10 dólares, tá? Quando os fornecedores passam. E as peças dela é, tipo assim, é um pouquinho mais cara, só que a qualidade é muito boa. Todos são a mesma qualidade, só que, tipo assim, meu, sei lá, vem mais embaladinha, assim, mais bonitinha. Tipo, ela manda um brinde também, que é um chaveiro, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E ela manda em todas as encomendas, tá? Então tem algumas vantagens. Por exemplo, três peças, o frete dela é grátis. Então, a partir de três já é grátis. Então você pega 12 dólares a peça, frete grátis. Então é muito bom pra fazer drop, tá? E também ela manda o brindezinho aí do chaveiro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Todas as peças, como eu falei, já estão vendidas, estão tudo em encomenda. Por isso que eu quis que chegasse rápido, tá? Ó o brindezinho aqui, ó. Rasgou o saquinho aqui do brinde, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, é um chaveirinho do Arsenal, beleza? Chaveirinho do Arsenal, top demais, ó. Rasgou aqui o saquinho, ó. Mas é de boa. Eu passo esses chaveiros, eu tenho vários aqui, então eu acabo passando pros meus clientes aí também. É, que pega em encomenda, ó. Vou mostrar aqui as camisas pra vocês. Chegou essa daqui, da Coreia, beleza? Essa é da Coreia. Ó, chegou mais essa daqui. Top demais essa camisa aqui. E mais essa daqui, pessoal, ó. Essa aqui é de basquete. Ela saiu pra mim por 21 dólares, porque ela é silcada, tá? Essa camisa aqui, ela é silcada. Então por esse motivo ela saiu pra mim mais cara, beleza? E também é encomenda já, que eu vou enviar pro cara aí. Vamos lá, abri essa aqui pra vocês. Verem, essa daqui é tamanho G, beleza? Deu branco aqui em mim agora o nome desse time aqui, mas depois eu deixo passando aí, se eu lembrar o nome do time. Porque assim, pessoal, vendo camisa e tudo mais, faz tempo, mas às vezes dá umas burrinhas na cabeça. Mas ó, você que não conhece camisa de time tailandesa, um por um a qualidade, tá? Vem nesse saquinho aqui. Essas camisas, elas saem pra gente entre 50 a 60 reais. Essa fornecedora, como ela é um pouquinho mais cara, sai um pouquinho mais cara pra mim, tá? Ó, o saquinho da Nike, zip look, vem papelzinho seda, beleza? Cheio de papel seda. Nossa, essa camisa aqui é muito da hora. Olha, é bem grossa o tecido dela. Versão torcedor, tá, pessoal? Deixa eu ver a primeira aqui antes de mostrar pra vocês, né? Porque como eu tô abrindo aqui junto com vocês, eu não sei como que tá a camisa ainda, beleza? Meu, tá top. Só posso falar isso pra vocês, ó. Show de bola a camisa aqui. Camisa laranja, né? Uma laranja bem bonito. E ela é um tecido grosso, né? Da Nike aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui não é defeito, tá, pessoal? Só porque a camisa tava dobrada. Aí, ó. Tá vendo como que ela tá, ó? Só tá dobrada aqui, mas... Depois eu só... Antes de eu enviar as peças pros clientes, eu passo elas com o ferro a vapor, beleza? Então eu desamasso toda a peça antes, higienizo elas, passo um perfuminho e envio pro cliente, tá? Tudo no papelzinho seda. Ó, se quem quiser comprar a camisa também, o link tá na descrição aí do meu WhatsApp. Tá vendo, ó? Bordadinho. Bordadinho da Nike. Aqui, ó, na gola a gente tem o silk interno, tá? Aqui o silk interno também, ó. Dry fit, ó. O nome do tecido. Aqui a gente tem as tagzinhas, ó. Beleza. As tags tudo certinho. Aqui na lateral, pessoal, a gente tem esse detalhe aqui que a Nike coloca nas peças, né, ó. A lateral da camisa fica bem bonita. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa escrita ou não. Não tem nada escrito. Ó, aqui embaixo a gente tem o selo de autenticidade da peça. Beleza. Deixa eu ver mais o que que eu tenho pra mostrar pra vocês. Aqui embaixo, aqui dentro, quer dizer, ó, as etiquetas internas, beleza? Etiquetinhas internas. E as costas dela é lisa, tá, ó. As costas da camisa é lisa, não pedi nada de personalizado, o cliente não quis. Vamos pra próxima camisa aqui, camisa da Coreia, tá? Essa camisa é meio trabalho pra achar, nenhum dos fornecedores praticamente tinha ela. Se eu não me engano, ela é 20 e 21, tá, pessoal? O ano dela. Não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza, na verdade, ó. Saquinho ziplook, saquinho da Nike, papelzinho seda. Papelzinho seda. Essa da Coreia é muito bonita. Meu, ó, sensacional, tá? Meu, essa não tem nem o que falar, pessoal. Show de bola essa camisa aqui. Olha isso. Bordadinha aqui, ó, da Coreia. Top, hein? Bordadinha aqui da Coreia, ó. Bordadinha aqui da Nike, beleza? Ó, aqui dentro também, ó. Bordadinha da Nike. Pessoal, eu vou só fazer uma observação aqui pra vocês, que entraram no meu curso. O fornecedor que eu falei pra vocês de boné é um fornecedor brinde. É um fornecedor bônus, tá? Não é o foco do nosso curso. Por quê? Fornecedor de boné sou eu, tá, pessoal? Eu pego de muita quantidade da fábrica. Eu pego muito boné mesmo. Eu pego mais de 2 mil bonés aí, tipo... Mais de 500 bonés toda semana, tá? Mais de 500 bonés. A gente começou recentemente a fazer isso pra tá conseguindo passar um preço muito top pros alunos, tá? Por quê? Porque se o aluno fosse comprar aqui no Brasil, o sisboné com revendedor, ia pegar até mais caro, tá? Eu passei os bonés aqui pros meus alunos. Qualidade premium, tá, pessoal? A partir de 10 bonés eu passo a 25 reais cada um. E aí, quanto mais você vai pegando, mais o valor vai baixando. E você pode vender de 50 a 80 reais num boné desse, tranquilo, beleza? E aí, se você quiser pegar comigo também no atacado, você pode pegar lá. Meu contato tá aí na descrição, não é só você entrar em contato comigo, tá? Ó, tecido dry fit, beleza? Aqui, ó, manga também com elástico. A gola também. Ó, a gola tem esse V aqui, ó. Uma camisa que tem isso daqui é uma do PSG. Tem a mesma gola aqui, ó. Aquela rosa e roxa do PSG 2021. Beleza? Aqui embaixo a gente tem, ó, seio de autenticidade. Beleza? Seio de autenticidade aqui, ó. E aqui do lado tá escrito alguma coisa, mas não dá pra ler. É Coreia, Coreia, Coreia. Uma coisa assim. Ou algum... Não dá pra ler direito. Mas é Coreia... Não sei o que tá escrito. Mas, ó, lateralzinha da peça, beleza? Tem dos dois lados. E etiquetinha interna aqui, que eu não mostrei pra vocês. Aqui, ó. Tamanho G essa daqui, beleza? Próxima peça aqui. Uma camisa da NBA, né? Do Miami. Ó, meu, veio muito bem embalada essa camisa aqui, pessoal. Ó, soquinho aqui, zip look. Ó, ela tá com, acho, com algum coisinho duro aqui, ó. Com papelão, sabe? Porque ela tá bem durinha. Pra... Meu, muito top a embalagem dessa fornecedora. Eu não tinha pego ainda a regata de basquete com ela. Primeira vez eu sempre pego com a mesma fornecedora de basquete, porque eu gosto da qualidade, que é a da Celina. Mas essa daqui eu peguei com a Ruang, né? Os meus alunos vão saber quem que é. Ó, soquinho, zip look aí da Nike, tá? Essa camisa aqui de basquete, pessoal, a regata, é... Ela é tamanho G, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Bem certinho, ó. Meu, muito top, viu? Ó, papelãozinho. Essa aqui, como eu falei, ela é silcada, tá, pessoal? Por isso que é mais cara. Caraca, meu, muito linda essa camisa aqui, viu? Ó, pessoal. Olha essa regata, meu. Nossa, o tecido dela é bem grosso. E aí, vou explicar pra vocês como funciona isso daqui, a questão do bordado e silcado, que é as camisas de basquete, tá? Essa daqui, ó, ela é silcada. As silcadas, elas... O preço delas é mais elevado, porque ela é mais próxima da original, tá? A original, eu acredito que seja silcado, né? É silcado as originais. Então, por esse motivo, beleza? Ó, aí, toda a personalização, você pode personalizar, inclusive, com o nome e com o número que você quiser, de jogador, ou com o seu número de preferência, beleza? E aqui na frente também, o nome do time e o número vem também silcado. Por quê? Ela, como eu falei, é mais próxima do original, e por conta disso fica mais caro, beleza? Também temos as opções de bordados. As opções de bordados, das camisas bordadas, elas são um pouco mais em conta, elas custam aí em torno de 17 dólares, e essa daqui eu paguei 21 dólares, tá? E 21 dólares dá mais ou menos aí uns 120, 130 reais, que você pode vender por, no mínimo, pessoal, chutando baixo, 230 reais uma camisa dessa, tá? 230, 250. Eu passo aqui entre esse preço e as silcadas, quer dizer, as bordadas que são mais em ponta, sai 17 dólares, sai em torno de 95 reais, eu passo a 200 aqui, tá? 200, 230, beleza? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, meu, muito show essa camisa aqui do Miami, ó. Muito, muito bonita mesmo. Ó, isso daqui também é encomenda já. Aqui, ó, Silcado Nike, beleza? Aqui também, ó, esse patrocínio Silcado. Nome do time, Silcado. O número do jogador aqui, Silcado, ó. Desculpa aí os barulhos, mas é do vizinho, tem que fazer. E aqui, ó, vocês podem ver, ó, NBA aqui, Silcado. Aqui, ó, o nome do jogador, tá? Foi o cliente que escolheu o nome do jogador, Silcado. E o número também, tudo Silcado, beleza? Ó, vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem, ó. Qualidade, tá, pessoal? É muito show. Meu, é muito difícil de achar um negócio desse aqui no Brasil, tá? Muito difícil, muito difícil mesmo. Eu tenho uma pronta entrega aí, quem tiver interesse pode chamar, beleza? Ó, aqui é a lateralzinha. Só que, pessoal, muita gente no meu canal chama pra pedir a preço de custo, tá? E é meu trabalho, não venda a preço de custo, tá? Eu venda a preço da minha venda mesmo, ó. Tamanho G. Pra você que quiser preço de custo, entra pro meu curso lá, beleza? Ó, aqui, ó. As tags aqui, ó, tudo bem certinho, tá? E é isso, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Beleza? Show de bola, beleza? Então, praticamente é isso, tá, pessoal? Se você gostou, deixa um joinha. Acho que eu mereço um joinha nesse vídeo. Entra pro meu curso lá. Se você tiver interesse de importar camisa também, tem a preço de custo pra uso próprio, pra revenda. O nosso suporte tá muito top, tá? Temos mais de 1.600 alunos hoje, do dia que eu tô gravando esse vídeo. Hoje é dia 25 de agosto. E a gente tá com mais de 1.600 alunos já, beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo.